E a tragédia em Santa Maria ligou o sinal de alerta em todo o Brasil a respeito da segurança de casas noturnas. Em São Paulo, o governador Geraldo Alckmin anunciou uma operação especial do Corpo de Bombeiros nesses locais. A repórter Carla Rodeiro está no comando do Corpo de Bombeiros, na Sé, e tem mais informações. Boa noite, Carla. Olá, Gabriel. Boa noite a todos. Essa espécie de força-tarefa começa a ser planejada amanhã e pretende, dentro de alguns dias, visitar boates e casas de eventos em todo o estado de São Paulo. A ideia de que seja um trabalho preventivo e educativo. Segundo o Corpo de Bombeiros, de cada 10 certificados de vistoria, 7 são negados na primeira inspeção. E as infrações mais frequentes são justamente hidrantes e extintores de incêndio que não funcionam e saídas de emergência obstruídas. Hoje, durante uma visita aqui ao Centro de Operações do Corpo de Bombeiros, o governador Geraldo Alckmin falou, deu detalhes de como será esse esforço da fiscalização. A ação prevenção máxima. O Corpo de Bombeiros começa hoje com 300 equipes a vistoriar todas as casas com mais de mil metros quadrados de área construída. E depois, todas as demais serão também vistoriadas. Prevenção máxima.